Vamos falar logo com o nosso anjo. Rogério, quem é que vai ganhar a sua benção? Pra valer agora, tá valendo? Tá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar ele pro menino aqui. É assim, Bial, desde o primeiro, desde quando começou esse negócio de anjo, eu queria pegar o anjo pra entregar pra uma pessoa que... Tipo assim, eu ganhei como irmão, um cara que é gente fina, eu já aprendi bastante com ele. Ele é feio demais, mas é um cara que eu admiro muito, é gente fina, então vai pro moita, meu amigo. Pô, cara. Sebe, solta aqui, a imunidade vai ficar. Dourado está devidamente imunizado, mais próximo da meta declarada de Dourado, que é no mínimo chegar entre os seis, não é isso, Dourado? Isso aí. Tá certo. É isso aí. Agora, minha rainha sol, e agora, quem é que você detona? Quero saber o seu decreto, quem é que você manda pro Paredão? Pra mim é muito difícil, mas é por afinidade. Eu... é o Buba. Buba, você tá pronto pra encarar essa, não tá? Claro, com certeza. Desde o começo sempre falei que o Paredão faz parte do jogo. Daqui a pouco, daqui a pouco, você vai ter o tempo pra defender a sua permanência, mas a gente vai começar logo com a votação pra saber quem enfrenta você, Buba. Quem será o seu adversário no Paredão. Vamos lá, todo mundo na sala. A mama chega, a mama... A mama já tá aqui. Juliana, você vai encarar seu terceiro Paredão. Ai, não que isso. Nossa, Ju. Ju e Buba no Paredão. Buba. Eu falei um burro. Aí mesmo, não precisa ir pro confessionário. Trinta segundos, por que que você deve ficar? Ai, Bel, porque eu já tô me sentindo em casa, porque o time das mulheres não pode ficar mais de professores, entendeu? E porque, pô, eu gosto muito disso aqui, acho que ainda tenho muito o que aprender e fazer aqui, entendeu? E principalmente o time das mulheres não pode ter se estrelizado desse jeito. Somos só quatro. Ok, você passou a frente do Buba, então agora fala o Buba. O meu nome? Não, tudo bem, é parecido quando fala Buba, Ju, tá certo. Ladies first. As damas primeiro. Agora o Buba, vai. Bom, eu acho que... Eu nem ouviu, achei que tivesse... Eu acho que tem que ficar... Claro assim, é um jogo, eu tô enfrentando meu primeiro Paredão. Quero continuar aqui, porque eu acho que tem muita coisa a trocar ainda com a galera. Aprendi muito, mudei muitos conceitos meus aqui dentro. E é isso, eu acho que as atitudes aqui estão sendo mostradas. O povo é que vai decidir, né, quem sai.